Fala galera, eu sou Valentina Piaz, e vocês não acharam que no evento desse motor show ia ser apenas rolê de carro elétrico, né? Bora curtir muito o drift com o Paísca, levantando muita fumaça e levando uma galera muito massa na carona. E aí, bora? Bora, Valentina. Isso aí. Minha amiga Valentina, vou dar uma banda para fazer o drift. Isso aí, bora, bora. Valentina, com apenas 14 anos, vamos lá Valentina. 13, 13. 13? 13 anos. Nossa senhora, haja coração, vamos lá. Vale, Valentina. Valeu, Valentina. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.